Só quem conhece esta menina, sabendo de sua capacidade, sabe muito bem se ela encurtou mais a saia ou está gravando em uma gravadora sacra, não tem nada a ver. Seu talento supera tudo. Gretino Bolinha, vem me ver. Gretino Bolinha, vem me ver. Não é a primeira vez que a gente briga, isso já é coisa antiga, jamais pensamos em separação. Vem me ver, dar um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você. O desejo me acende, mas meu corpo não se vende por prazer. Sim, te magoei, juro que não fui por querer, não ia te ferir só por prazer. Você sabe muito bem que eu te amo, e você também me ama. Nós dois não suportamos solidão. Vem me ver, vem me ver, dar um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você. O desejo me acende, mas meu corpo não se vende por prazer. E te magoei, juro que não foi por querer, não ia te ferir só por prazer. Você sabe muito bem que eu te amo, e você também me ama. E nós dois não suportamos solidão. Vem me ver, vem me ver, vem me ver, vem me ver, dá um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você. O desejo me acende, mas meu corpo não se vende por prazer. Vem me ver, dá um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você. Vem me ver, dá um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você. Vem me ver, dá um jeito na saudade, tô sofrendo você só e sem você.